Salve rapa, beleza? Vídeos são diferentes hoje, hein? Ó, vamos jogar um pouquinho, né mano? Tá ligado que até no jogo nós deixava com motinha. Ó, Motovlog Brasil, ó. Chama no mobilete, ó. Cê é louco. Paupeira. Ó, miczinha pelo. A titãzinha, tem uma dessa, hein? Cês vão ver, logo mais. Ó, a broiseira, uns par de motos chave mesmo, hein mano? Tô com dinheiro pra comprar essa broise aí. 190, XR, Feizão. Ó. Teneré. Lander. Ó que papai que eu aqui, ó. Quer ver? Não é a XR não. Quintana, Horneteira. Ó, Hornet. XJão. Fazer. Seiscentas. CBR. Bandite. Ó. Era nossa essa. GS. Seiscentos e cinquenta. Que louco, hein? Ó aqui, ó. Meio altão também. Amigo, pensa no jogo chave, cachorro. Vou lá pegar minha motoquinha. Pra os caras ver. Ainda tô juntando dinheiro pra comprar aqui, ó. Na veira. Por enquanto eu tô de... CGzinha. CGzinha tá bem louca a minha, hein? Cês vão ver, mano. Ó. Escuta o barulho. Só o canta, Horneteira. Cadê? Foguete. Ó. Deixa eu montar na moto e pegar os farolzinhos dela, ó. Pra esse cara ver. Foguete. Ó. Toma. Pega a visão. Cê é louco. Só um buraco. No cano. Retrôs da meiota. Ferragem na frente. Ferragem atrás. Ferrazinha de emidro. Pêla. Não, gente. Cê é? Ó. Ferrazinho. Lato. Cê é boa. Foto. Então, pra quem não sabe o que joguinho aqui, mano Ele faz a entrega, tá ligado? Você vai num lugar assim, ó Pizzeria Gás Eu fiz esse, ó Não fazia a entrega agora não, mano Mas eu vou só falar o que você fez Você encosta aqui, ó Aí você faz a entrega, vou recusar Faz a entrega e vai ganhando dinheiro por entrega, tá ligado? Na parte de 200 Depende da entrega, dá 400 contas Aí, mano, já era Vai de todo o dinheiro, só fazendo entrega Entregador, mano Você é entregador no jogo Você começa com a palpeira, tá ligado? Com a palpeira, com a... Com a botinha, não, mano No bilhete Você começa com o bilhete e depois passa pra essa Vou trocar esse escape, mano Tá originalzinho A gente quebra Nossa, só o buraco, como fica Olha, tá instalador Original Original sem filtro Vou colocar a rabeta, né? Pra não chamar muito a função dos anos Vou trocar essa cor da moto, mano Vou colocar um vermelhão Vermelhão fica louco Você é louco com as ferragens e tudo, ó Dá pra tirar a frente se você quiser, mano Só o buraco Deixa aviar Andar só o cano, ó Só o buraco atrás Só o buraco na frente Sem retrovisor, mano O barulho dá Dá um piozinho sem filtro Chama Ó Portão Velocímetro Olha, tem gasolina Carinha sente fome Ele tem casa, tá ligado? Aí tem o mapa Desce da moto Aí tem o celular Olha o chave, mano Celularzinho Pá Então, é isso mesmo, família Só pra mostrar pra vocês Joguinho MotoVlog Brasil E logo mais Traga mais novidades Toma corte Caraca Chave Se inscreve no canal Deixe seu like E vamo que vamo